E aí galera tudo bem com vocês aqui é o Lua Gamers galera hoje eu vou jogar Tourist Bus Driven Simulator é um jogo para celular você que tem sistema Android e os pode baixar é um jogo de ônibus simulador de ônibus em que você vai ter que andar subir morro vai ter que andar por lugares difíceis vamos lá então galera deixa o like aí se inscreva no canal você que ainda não é inscrito ativa o Sininho e compartilha com seus amigos para fortalecer o canal Beleza vamos dar o play aqui tá o busão tem esse ônibus aqui é todo vermelhão tem esse aqui também esse aqui é tudo fechadão mano se você tem mais não só tem esses dois não tem mais ônibus galera não tem vamos pegar o vermelhão bom a primeira cena a primeira fase é essa aqui do gelo né tem outras aqui também então a gente vai no na primeira fase vamos lá você pode baixar esse jogo aí galera disponível para Android e iOS tá bom você vai baixar vai jogar até não querer mais vamos lá it is no pick the trick is I as blue que eu vou lá vai ver aí olha os passageiros já entrando olha a mão do cara como é olha só como que esse busão treme cara olha que doideira mano vamos olhar aqui é lá de fora olha aí galera é muito bem vamos lá então bora eu tenho que lá naquele pontinho vermelho aí que vocês estão vendo ali na frente vamos lá então eu vou mudar a câmera aqui a nossa esse volante ele é muito muito sensível também vambora e eu vou estar trazendo aí galera jogos para celular aí de simulação vocês já viram aí o grande simulator que tem aí no canal tem também o cara acaba se botar uma câmera legal aqui aí beleza bom deixa eu ver se já viram aí tem o rádio bans não rádio bans isso mesmo rádio bans e um leito e caraca eu tendo certo aqui a tô 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 aí aqui galera vocês tem que andar nas montanhas tem uns lugares difíceis difíceis aqui para você ir passando tá aqui o povo vamos aqui Beleza A galera vai entrar Show Passei, level completo Vamos lá então pro próximo Esse jogo tem também Para PC galera, então você que tem aí O Windows 10 pode baixar Também aí pra jogar no teu computador Agora a gente vai Nesse pontinho aqui galera Vamos lá, vamos mudar a câmera aqui Nossa, que que é isso Ah, tá Vamos lá É um jogo tranquilão cara Eu gostei cara Um jogo bom pra você Que de repente você vai viajar Vai pra algum lugar, você bota no teu celular E você fica só de boa Calma aí Calma aí, eu tô indo pro caminho errado aqui Ah não É porque a setinha verde ali Tá meio fora do Meio não Totalmente fora ali, né Da linha ali Opa, tem que subir aqui Vai Vai meu filho Até que o ônibus É bonito né galera O ônibus não é feio O ônibus aqui é Tranquilão Vamos lá Chegando aqui Será que a gente consegue Desbloquear o outro mapa pelo menos Tem bastante mapa aqui Tem muito mapa aqui O ônibus Aê Cheguei Olha aí Cheguei A galera vai entrar E cada vez que for parar no ponto Vai passando de level né De nível Beleza Aqui foi tranquilão Vamos carregar Vamos pra outro Objetivo Pique Sei lá o que Briding Ih rapaz Vocês podem ver Que já tá ficando É Um pouco de neblina Ou a impressão minha Não, não A impressão minha Vamos lá Vamos completar esse mapa aqui Eu quero ver o outro mapa Nossa Vamos subir a ponte Ih Ai caramba Aê garoto Califórnia Ué Tá bom Faz alguma hora Vamos lá Vamos subir a ponte O próximo ponto É logo ali Logo ali Aí Acho que aqui Acaba né Será Ou não Tem muito chão ainda Pela frente A galera Aqui não acaba não Completei Vamos lá Galera subindo Deixa eu Eu vou continuar Cara Aqui ainda Ah tá Vou ter que vir aqui Lá e cá Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos sair aqui Calma aí Calma aí Não cara A saída é por aqui Né não Ah é ali É ali Eu tenho que ir É ali Olha só A subida Galera Olha só que doideira Eu tenho que subir aqui Estradas mortais Nossa Será que esse busão Aguenta Aguenta né Estradas mortais Mano Eu acho que Quanto mais você vai passando Mais vai ficando difícil Vai aparecendo mais morros Eu acho que é isso aí Aí garoto Ai não vou cair Ai não 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 Ai caraca Dei mole aqui Dá pra subir Não dá Dá pra subir Dá Deu pra subir Tranquilo Tô enxergando nada Lá na frente Aí Pronto Bota a câmera Deixa essa câmera aí Galera Ah não 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 Cai Cai Cara Vamos lá Outra vez Cai Mano Caraca Estrada Mortal Mano Quem aí Ficou pedindo No Ah Traz estradas Mortais Então Tá aí Mano Estradas Estradas Mortais Bora Morre Morre não Só a mão do boneco ali segurando o volante que tá meio bugado né cara Não tá muito legal não Não tem painel Tem nada Mas É um jogo de celular galera Um jogo pra celular Então não adianta querer exigir muito não cara Ah não 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 Vou cair de novo não cara De novo não Vambora Ah cara Não tô enxergando nada aqui Vamos aqui na câmera da frente mesmo Enxergando nada aqui Aí Muito bem Chegamos Aí garoto Show Matei aí A galera né Várias vezes Duas vezes né Ou uma vez Nem me lembro cara Que ideia Então galera Esse é O jogo De simulação de ônibus É um jogo Leve leve Pra vocês jogarem aí E baixar no celular De vocês Tá bom Vou deixar o link aí na descrição Pra você baixar Eu vou ficando por aqui Senão vai ficar muito grande Vai ficar muito grande essa gameplay Vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreva no meu canal Você ainda que não se inscreveu É Tem muita gente que só assiste Não se inscreve Se inscreva no meu canal Deixa o like aí galera Compartilha com seus amigos Eu vou ficando por aqui Nesse jogo bacana Demais É bacana galera Dá pra se divertir Um forte abraço pra vocês E até a próxima Aqui no canal do Luan Gamers Eu vou continuar aqui Matando aqui Os passageiros Caindo aqui Embaixo Caindo lá embaixo Mano Nesse precipício Não dá Não dá Aqui é difícil Cara Aqui é bem difícil Olha isso Mano Ai Olha isso Não 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 Caraca Caraca Olha isso Eu caí Caraca Agora o ônibus Tá voando Mano Olha isso Que doideira Caraca Esse jogo é bugadão Mano Eu tô caindo No precipício Valeu galera Vamos ver até onde Eu vou continuar Valeu